Essa música é pra tudo, meus amigos de Cabo Verde Que é isso que está ali e que é isso que está fora Pode lutar tudo, pode lutar a nossa cultura Pra que cada vez mais nos suba e cana Ia, 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 ia Ia, 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 ia Mas a nossa cultura é demais É demais Mas a nossa cultura é sabe Não ajuda tudo, não ajuda Não ajuda a nossa cultura Ia, 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 ia Ia, ia, ia Ia, ia, ia Tu sei poder valor naquele que é de nós Não tá vivendo melhor Não tá tendo mais força Por isso, não ajuda companheiro Por isso, não fica sempre amigo Amizade é coisa que sabe que tem Ia, 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 ia Somada, somada, que é da barra, que é da galego, livrou, nada monte Mamote, puna, não é de nós, negue, não é de nós Batuco, batuco, não é de nós, tabanca, tabanca, não é de nós Não é de nós, negue, não é de nós Batuco, batuco, não é de nós Batuco, 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 não é de nós Muita fila fila, o naná Muita fila fila, nossa banca Muita fila fila, nossa duca Muita fila fila, nossa banca 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 Muta pila pila! O nana Muta pila pila! Nossa banca Muta pila pila! Muta pila pila! E nos pona! Muta pila pila! O nana Muta pila pila Nossa banca Muta pila pila M lineage apei nubalGB Lorre M harden de yepyens Quando deixa a vez e para o pôr ele é valer-se Quando deixa a morte e para o gente chorar Pra passos novos de abarca, gentes danilatera